Os filhos de Israel continuavam sua peregrinação. Lá estavam eles acampados nas campinas de Moab. Nesse tempo, Balaque era o rei dos moabitas. O povo dessa terra estava amedrontado. Seu rei, como medida de proteção, enviou mensageiros a Balaão para que este pudesse amaldiçoar os israelitas. Os moabitas não sabiam que Deus havia ordenado que seu povo não fosse perturbado. Todavia, os enviados do rei foram ao encontro de Balaão. A proposta para que este amaldiçoasse os israelitas era tentadora. Contudo, o profeta resolveu consultar ao Senhor antes de lhes dar uma resposta. Evidentemente, Deus não permitiu que ele acompanhasse os mensageiros e que tampouco trouxesse maldição ao povo. Balaque não havia desistido do seu intento, aumentando os valores de sua proposta na tentativa de obter êxito. Quando Balaão parecia estar firme em sua decisão, infelizmente deu espaço para a tentação. Ele decidiu buscar resposta para algo que Deus já havia respondido. Contrariando a ordem do Senhor, o profeta foi ao encontro de Balaque. O capítulo narra um episódio marcante, trazendo à cena o anjo do Senhor e uma jumenta. A ira de Deus tinha se acendido diante desse ato de desobediência. Enquanto Balaão seguia a viagem, algo impressionante aconteceu. Sua jumenta viu algo que ele não conseguia ver. Era o anjo do Senhor que, de acordo com a narrativa, estava por adversário do profeta. Por suas próprias escolhas, o profeta havia se colocado em uma situação difícil. O animal se desviou do caminho na tentativa de livrar seu dono. Porém, este, com sua visão obscurecida, não sabia o que estava acontecendo, passando a espancar a inocente jumenta para que ela voltasse o caminho. Isso ocorreu por mais duas vezes. O texto relata que Deus fez a jumenta falar. Balaão estava tão cego que não percebia o tamanho desse acontecimento. No verso 31, é dito que o Senhor abriu os olhos ao profeta Balaão. Logo, ele pôde ver o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada. Ele prostrou-se em terra. Pouco tempo antes, Balaão havia dito a jumenta que a teria matado se ele estivesse com uma espada. Porém, isso era o que iria acontecer com ele, caso o animal não tivesse se desviado do caminho. O fato é que Deus teve misericórdia do profeta. Além disso, permitiu que Balaão continuasse sua viagem, com a condição de que falasse somente o que lhe seria dito por ele, por Deus. Então, Balaão encontrou-se com Balaque. E ao invés de amaldiçoar o povo de Deus, passou a abençoá-lo. Deus pode usar o pecador arrependido para que este se torne uma testemunha da sua misericórdia em um mundo cada vez mais longe de Deus. Hoje, Deus pode usar você e a mim para que falemos dele, do seu amor, às pessoas que não o conhecem. Vamos fazer isso no dia de hoje? Então, que Deus abençoe você e a sua família.